Cristo quer fazer em mim uma obra nova e o meu coração quer modificar. Tem muitos planos pra mim, vida quer me dar, basta abrir o coração e ele agirá. Vem, Espírito Santo, vem me transformar, vem, Espírito Santo, seu amor me dar. Cristo quer fazer em mim uma obra nova e o meu coração quer modificar. Quer modificar, ele tem muitos planos pra mim, vida quer me dar, basta abrir o coração e ele agirá. Eita, como é bom louvar a Deus, mas não deixei a panela do fogo. Meu Deus do céu. Essa canção é linda, vem, Espírito Santo, vem me transformar, vem, Espírito Santo, teu amor me dar. É isso aí, gente. Morar sozinho não é fácil, mas eu não estou só. Estou com Jesus no meu coração e na minha vida, hora de preparar o jantar. Eu quero mostrar pra vocês que o homem consegue se virar sozinho na cozinha. Sim, estou preparando o jantar hoje, cebola torrada. Beleza. Eu não sou muito bom na cozinha não, viu, gente? Pensa. Não consigo fazer a minha própria janta, mas eu consigo fazer a pessoa, o homem não conseguir fazer a sua própria janta, nem fritar um ovo. Não é possível, né? Minha janta hoje são três ovos vermelhos. Cristo quer fazer em mim, uma obra nova, e o meu coração quer modificar. Ele tem muitos planos pra mim, vida quer lhe dar. Olha só. Não tive sorte. Falar uma mulher que cozinhasse pra mim, então. Eu tenho que aprender a fazer minha própria janta, tá, gente? Você imagina que não é fácil, né? O homem cozinhar é difícil. O homem que sabe cozinhar, com certeza tem uma sorte tremenda. Na hora que ele não sabe, tem que se virar. Eu vou colocar um pouco, um pouco de café. Ovos fritos Vem, Espírito Santo, vem me transformar. Vem, Espírito Santo, teu amor me dá. Cristo quer fazer em mim uma obra nova. E o meu coração quer modificar. Ele tem muitos planos pra mim. Pessoal, olha, daqui a pouquinho vai ter a live Wellington de Andrade, das 11 até meia-noite, os melhores louvores, não percam. Vai ser muito bacana. Vem, fechando aqui, certinho. Daqui a pouquinho, gente, vai começar a live aqui, ó. Assim que terminar a Voz do Brasil, vai ter uma live especial aqui na rádio. Pessoal, daqui a pouquinho, às 11 horas da noite, não percam a live só com os melhores louvores pra você que gosta de ouvir lindas canções. É só seguir a página do Mérito de Andrade. Já estou selecionando aqui as canções de hoje. Tem uma surpresa, leva um vizinho, uma bala, um pirulito, pra eles descobrirem o que tem dentro. A dona de casa, a Maria Claudessi Gonzaga da Silva, de 37 anos, tem oito filhos. Todos moram numa pequena casa com apenas três peças. Há um ano, quando estava grávida da caçula Maria de Fátima, começou a receber as visitas dos técnicos do Criança Feliz e conta que fez muita diferença. Saiba mais sobre o programa Criança Feliz no site cidadania.gov.br. Reportagem Renata Garcia. E voltamos agora com novas informações do repórter Pablo Mundin, que está lá em Pacaraima. Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Eu estou em Pacaraima, na divisa entre o Brasil e a Venezuela. Nesse exato momento, 14 brasileiros que estavam em Porto Odais atravessaram a fronteira do Brasil. São 14 mulheres que foram transportadas de táxi até o marco da fronteira. Lá elas foram acolhidas por veículos do Exército Brasileiro, que as levaram até a base do Exército aqui em Pacaraima. Alberto Campos Neto. A indicação foi aprovada agora há pouco pelo Senado. Também foram aprovados os nomes de Bruno Serra Fernandes e de João Manuel Pinho de Mello como diretores do banco. Melhoraram o ambiente de negócios no Brasil. Problemas abertura de empresas, pagamento de impostos, comércio internacional e registro de propriedade. E o governo anunciou algumas medidas.